Oi, ai que saudade dos amigos meus Que não estão aqui, estão junto de Deus Eles estão guardados no meu coração Orei pra estar no céu e não na escuridão Oi, ai que saudade dos amigos meus Que não estão aqui, estão junto de Deus Eles estão guardados no meu coração Orei pra estar no céu e não na escuridão Eu já comecei e tenho que lembrar Aonde que eu nasci é onde vou ficar Um abraço muito forte para o chato pão Pra penha e o complexo do alemão Eu vou dar um papo, vou cantar a fé Vale ouvir lá no mamãe em Jacaré Pra quem não tá ligado, preste atenção Todas as comunidades no meu coração Eu vou dar um papo pra pute fiel Um abraço pro turano e o ponte do borel Formiga sem neurose, só tem sangue e pão E o sangue vai ensinar como é o beijão Oi, ai que saudade dos amigos meus Que não estão aqui, estão junto de Deus Eles estão guardados no meu coração Orei pra estar no céu e não na escuridão Eu vou dar um papo pra pute fiel Eu vou dar um papo pra pute fiel Um abraço pro turano e o ponte do borel Que não estão aqui, estão junto de Deus Eles estão guardados no meu coração Orei pra estar no céu e não na escuridão Oi, ai que saudade dos amigos meus Que não estão aqui, estão junto de Deus Eles estão guardados no meu coração Orei pra estar no céu e não na escuridão Eu vou dar um papo pra pute fiel Um abraço pro turano e não na escuridão Tchau, tchau, tchau.